Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão É com a proteção de Deus É com o amor de Jesus Cristo, o homem de Nazaré Com as bênçãos dele e do querido Santo Antônio de Santana Galvão Que iniciamos mais este momento Quinze minutos de amor e devoção ao primeiro santo brasileiro E quando iniciamos eu, cantor e compositor brasileiro devoto de Frei Galvão Cláudio Fontana e o querido Padre Armênio Nogueira O Padre de Frei Galvão Ah, Padre Armênio nos pede Brasil Brasil, que ama Frei Galvão Que reze com ele Então vamos olhar a imagem do nosso primeiro santo brasileiro e juntos dizer sua oração Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu o nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade E vos dignês conceder-me a graça que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer mais uma graça concedida pela intercessão de Frei Galvão São cartinhas que chegam ao Mosteiro da Luz aqui em São Paulo Mosteiro da Luz onde está sepultado o nosso primeiro santo brasileiro Santo Frei Galvão As cartinhas vêm agradecendo ou vêm pedindo A novena, as pílulas de Frei Galvão Eu vou ler uma cartinha que foi escrita pela senhora Tereza Luísa dos Santos E enviada a Frei Galvão através do Mosteiro da Luz de São Paulo E ela começa dizendo assim No ano de 2011 O meu filho, Sandro Aurélio do Nascimento Sofreu um sério acidente de moto E durante 46 dias ele fez tratamento no hospital da guarda De tudo que seu corpo sofreu naquele acidente E não tendo bons resultados O tratamento Chegou o momento em que os médicos me disseram Disseram para mim e sua mãe Que precisariam amputar a perna direita do meu filho Na altura dos quadris Pois estava gangrenando Era muito grave Imagina uma mãe Ouve isso do médico Vamos ter que amputar Vamos cortar a perna do seu filho Perna toda Do acidente de moto Está gangrenando Precisa amputar E diz ela aqui Padre Armênio Na altura dos quadris Era muito grave Mas eu respondi imediatamente ao médico Não Não vai amputar a perna do meu filho Meu Deus é vivo E Santo Frei Galvão não há de permitir Eu rezei Pedi muito Pedi com fé Pedi para o meu Frei Galvão Que não permitisse Que a perna do meu filho fosse amputada Ah como eu pedi com fé Quando eu falei isso Eram doze horas da sexta-feira Doze horas Meio dia E quando foi Quinze horas de sábado As três horas da tarde do sábado Do dia seguinte A perna do meu filho estava limpa Sem pus Sem cheiro Estava branca como se nunca tivesse Ou houvesse quebrado Então os médicos colocaram os pinos e a placa E o meu filho se recuperou E hoje está bem Perfeito E aqui estou eu Agradecendo ao meu Santo Frei Galvão Obrigada meu Frei Galvão Por me ouvir Obrigada por me atender Obrigada, obrigada, obrigada Frei Galvão Meu nome é Tereza Luísa dos Santos Agradecendo ao Frei Galvão Este problema grave Do meu filho Que quase amputou a sua perna Por um acidente de moto Acho que é a primeira carta Que eu lembro Que a gente lê aqui De possível amputação De algum membro De uma perna E realmente Olha que maravilha A certeza e a fé Dessa mãe Que fala para o médico Que o seu Deus é vivo E que Frei Galvão Não vai permitir Com que isso acontecesse E depois de Quinze horas É treze horas Do dia seguinte Quinze horas do dia seguinte A perna não tem mais nada É um milagre Isso é um milagre Então parabéns Por essa graça E pela sua fé E nos ajude a divulgar O Frei Galvão Esta fé Que esta senhora Teve em Frei Galvão Pedindo a intercessão Dele junto a Jesus Que nós queremos Despertar em você Hein Padre Armênio Nesta madrugada Desperte Que nasça um sol Dentro da tua alma Do teu corpo Nesta escuridão Que talvez você esteja agora O teu quarto Deve estar escuro Ou se você está na sala Nem todas as luzes Estão ligadas Você está vendo televisão Peça a Jesus Por intercessão De Frei Galvão Como esta senhora Grite Fale Não Eu não vou morrer Desta doença Eu vou me curar Frei Galvão Vai me curar Jesus vai me curar Eu vou pedir Que Frei Galvão Peça a Jesus Faça a novena Tome as pílulas Hein Padre Armênio Tenha fé Tenha essa certeza Como essa dona Tereza É uma carta Que até nos emociona Porque olha Não tem nem palavra Tiremos de dentro de nós Essa força Que as vezes a gente pensa Que não tem Você aí Eu tenho certeza Está dizendo Sentado na cadeira Em frente a televisão Ou sentado na cama Eu sou fraco Eu não tenho força Para sair dessa doença Não é verdade Diga não 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 é verdade Eu não sou fraco Eu sou forte Porque estou Estou seguro Em Jesus Cristo Estou agarrada Nas mãos De Frei Galvão Eu estou fazendo Minha novena E tomando minhas pílulas Eu creio Vou me libertar Dessa doença Vou ficar curado Diga para você mesmo Tenha força Tenha fé É a grande verdade E a gente fica até Sem palavra Diante de uma carta Desce É verdade Mas Nós esperamos Do Padre Armênio Querido Todos os dias Esse País lindo Brasil de Frei Galvão Que ele nos diga Nos fale Sobre o Evangelho Do dia de hoje O Evangelho de hoje É um texto clássico O de João 17 Que é a oração Sacerdotal de Jesus Quando Jesus Na sua agonia No Horto das Oliveiras Ele faz uma oração Ao Pai E ele pede ao Pai O que é a unidade E esse trecho De hoje Ele diz assim Pai Que todos sejam um Assim como eu E tu somos um E nesta semana A igreja celebra A semana de oração Pela unidade dos cristãos Onde nós pedimos Que todos aqueles Que acreditam em Jesus Independente da sua igreja Mas todos os cristãos Sejam unidos Na mesma fé Para que o mundo creia Que só Jesus É capaz Da salvação Só Jesus É capaz Da salvação Ei Frei Galvão É nosso intercessor Frei Galvão Nos leva pelas mãos Leva nosso pedido De paz De amor Em família Você tem tribulação Na sua casa Sua casa Não anda bem Não tem paz Paz Oh palavrinha querida Precisamos dela Se não tivermos A nossa paz interior Como é que poderemos Ter felicidade Dentro do lar De cada um Bom Vamos ouvir Um recadinho dela Da nossa querida Marília Gabriela Nosso corpo É uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento A linha de vitaminas E minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde É única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa Tem coisas na vida Que dão dinheiro E outras tem tanto Por exemplo Você poderia ser consultora De fantasias Para festas a fantasia Acho que não né Então que tal Ser uma consultora rada Assim Você vai poder fazer O seu próprio tempo de trabalho E ganhar um bom dinheiro Vendendo produtos de higiene Beleza e saúde Com a marca rada Você é mais do que uma consultora Você é praticamente sócia Do Sidney Oliveira Acesse E seja uma consultora rada Neide capricha nesse tempero Porque hoje vem uma visita especial Quem tá na casa Surpresa né Neide Neide eu quero te apresentar Seu Sidney Ah vá Já conheço patrão A farmácia dele que é a mais barata Do Brasil Esse homem aqui ó Baixa a qualquer preço Só não sei se baixa o fogo De certa pessoa Neide Partidão Dá licença Ultrafarma.com.br A farmácia da Carla Da Neide De todo o Brasil Acesse e economize Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira E vem aí um presente Maravilhoso Na semana que vem Nós vamos mostrar Para o Brasil E para o mundo Um presente da linha Sidney Oliveira Para nós Devoto de Frei Galvão Né Padre Amênio? É vai ser uma surpresa Para ajudar nós A termos mais saúde No nosso corpo No nosso corpo Né E Para que nós todos Possamos Ter cada vez mais Força Para enfrentarmos O dia a dia As tribulações Do dia a dia Não é mole né Padre Amênio? Não é fácil não Esse mundo moderno Onde temos que trabalhar mais Onde temos que ter mais força Vigor Vigor físico Por isso que nós temos Que nos alimentar bem E tomar certos remédios Para que a doença Não chegue Exatamente Vitaminas Né E semana que vem A gente tem uma Uma notícia maravilhosa Que vamos dar a você Que como eu Como Padre Amênio Somos devotos De Frei Galvão Bom E agora Nós vamos chegando Quase que ao final Do programa Né Padre Amênio E quando a gente chega Ao final desse programa Que chega até você Porque a outra forma Nos dá essa felicidade De levarmos Fé É Em Frei Galvão É de divulgarmos Essa fé A outra forma E o seu Presidente Nosso querido Sino de Oliveira Que também é devoto De Frei Galvão O Brasil Espera ao final Do programa Sempre Sempre Que o Padre De Frei Galvão Nosso querido Padre Amênio Nogueira É nos dê A bênção dele Do nosso Santo Antônio De Santana Galvão A bênção De Frei Galvão Então vamos pedir a Então vamos pedir a Frei Galvão Que abençoe hoje Alguma pessoa Que está nos assistindo E que por causa De algum acidente Teve o seu membro Amputado E essa pessoa Ainda não aceita Né Essa situação Na sua vida Mas que você Possa ter o conforto De Deus E a intercessão De Frei Galvão Para esse problema Que desça sobre você A bênção do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Por intercessão De Frei Galvão Eu vou conseguir O que eu vi lhe pedir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Frei Galvão Ajuda você Intercede Junto a Jesus Cristo Leva o teu pedido De paz De amor De felicidade Para tua família Por problema de doença Frei Galvão Te ajuda Te ajuda A alcançar a tua graça E o teu milagre E ao final do programa Sempre nosso querido Padre Armênio Nogueira O padre de Frei Galvão Convida todo o Brasil Vamos levantar a mão Olhar para Frei Galvão E dizer juntos A bênção Frei Galvão Vem buscando Vemidente